A primeira ecoestação do Recife foi inaugurada na manhã desta quinta-feira. A unidade, que contou com um investimento de R$ 533 mil, fica na Avenida Gamenô Magalhães, na altura do bairro de Campo Grande, e vai funcionar como ponto de recebimento de resíduos, metralhas e materiais recicláveis. A exceção será o lixo orgânico. Ao todo, a cidade vai ganhar sete ecoestações como esta, dentro do projeto Eco Recife, que reúne todas as ações de conscientização ambiental e novos equipamentos de limpeza urbana. Essa é a primeira das sete ecoestações que nós vamos fazer na cidade, toda montada. Aqui a gente recebe o lixo reciclável, entulhos, tudo aquilo que as pessoas hoje não têm opção de onde colocar. Às vezes um colchão, um móvel velho, um resto de poda, um pequeno conjunto de metralha, que as pessoas não têm onde colocar. Vai poder trazer até um metro cúbico aqui de graça. São sete estações, serão espalhadas na cidade. Esse é o início de uma grande transformação que a gente quer fazer na educação ambiental na cidade. Oferecer à população a oportunidade de colocar o lixo no lugar certo, que é no lixeiro. Cada um no seu objeto, ou seja, aquele que é reciclável nos recicláveis, aquele que a gente faz a coleta, normalmente fazia a coleta, e aquele que é um entulho ou que é um lixo diferente, tem o local para você entregar, que é a ecostação. Entrega de graça e a prefeitura cuida disso para a reciclagem, para melhorar o nosso meio ambiente. A ecostação vai funcionar durante a semana e também aos sábados, sempre das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Vão trabalhar aqui um educador ambiental e um auxiliar de serviços gerais. As pessoas que trouxerem para cá restos de construção, aparelhos de TV antigos, carcaças de sofá e de móveis em geral, vão contar com as cinco caçambas e também com os ecopontos, para a coleta seletiva do lixo. A expectativa é que sejam recebidos 30 metros cúbicos de resíduos por dia. A ecostação será mantida pela empresa de manutenção e limpeza urbana, a Enlurbe, que vai fazer uma triagem do lixo que pode ser reaproveitado. Temos cinco núcleos de triagem, de catadores, que a gente vai trabalhar com eles, tentando melhorar a qualidade desses materiais e que eles sejam reaproveitados. A ideia de reciclar, reutilizar e de reusar é uma ideia que é mundialmente colocada como uma convenção para poder a gente melhorar a qualidade de vida. Os recursos são finitos e a gente sabe que tem que melhorar e dar uma qualidade de vida melhor para as cidades. Esse trabalho do Eco Recife trabalha esse conceito. O Eco Recife O Eco Recife